Se alguém me dissesse que milhões de pessoas iriam desaparecer, eu teria dito que elas eram loucas. Foi o arrebatamento? Sim. Sim, foi. Tem certeza? Tem realmente certeza? Eu vi acontecer. Não foram desaparecimentos. Não foi o arrebatamento. O arrebatamento foi desmascarado no primeiro dia. A segunda onda de desaparecimentos fez os mercados financeiros voltarem ao caos. Confio. Tem que crer que tá no time certo. Você já tá ensinando eles a arte das fake news? Eu só queria poder te ver mais uma vez. Por que você ainda está aqui? Porque eu pedi pra Deus pra me deixar pra trás. Não temos que procurar por magia. Não são um bando de malucos religiosos. Malucos como a minha mãe? Felizmente, temos uma solução. Implementar o pagamento Eden em todo o mundo em questão de semanas. Bem-vindos ao futuro. Deem uma olhada dentro da plataforma de pagamento Eden. E é muito mais do que um cartão bancário pretencioso. Então tá admitindo que é só um louco? Sim, e eu tô bem tranquilo com isso. Quando tudo acabar, metade do mundo vai estar morto. Essa é a grande notícia desde o próprio desaparecimento. Você me ouve. Se trouxer essa pauta absurda para o público. Teremos acabados. Agora eu tô mais pra dor. O anticristo vai se declarar como Deus. Olha isso, Luís, achei até mesmo pra eles. Como sabemos em quem podemos confiar? Confia em Deus. O mundo tá sofrendo e estamos à beira da insanidade em massa. O que acontece com o resto de nós? Não parece estranho que ainda seja tão fácil desacreditar? Mesmo com o que a gente viu? Com nossos próprios olhos?